No capítulo 3, o profeta condena a crueldade dos príncipes e a falsidade dos profetas. Um aspecto a que o profeta chama a atenção dos líderes é o seguinte. Eles deveriam saber o que é certo, o que é justo, o que é correto, e deveriam praticar isso. Mas o que acontecia? Os líderes do povo aborreciam o bem e praticavam o mal. Mais do que praticar, eles amavam as coisas erradas. E para completar esse quadro totalmente deprimente, os líderes eram extremamente vorazes, cobiçosos, aproveitadores em seus negócios com as pessoas, como está escrito no versículo número 3. E depois de agir assim, e como forma de acalmar o que restava da consciência, clamavam a Deus. Mas porque persistiram em fazer o que era mal, Deus não lhes prestou atenção. E quanto aos falsos profetas, eles enganavam as pessoas com falsas profecias, com falsas mensagens, com mentiras. Demonstravam que pensavam somente em si mesmos e no lucro que obteriam fazendo o seu trabalho. O contraste é apresentado no verso 8. Enquanto líderes e falsos profetas agiam por seus próprios interesses e vontade, o profeta Miquéias agia pelo poder de Deus. E por isso, suas palavras e suas atitudes eram corretas e eram confiáveis. Se dermos ouvidos à nossa consciência, seguiremos o mau caminho e agiremos de forma perversa. Mas se formos guiados pelo Espírito Santo, agindo em nossa consciência, aí sim as nossas palavras e comportamento serão conforme à vontade do nosso Pai. No dia de hoje, amigo ou amiga, desfrute do cuidado e desfrute das bênçãos do Pai Celestial. No dia de hoje, amigo ou amiga, desfrute do cuidado e desfrute do cuidado e desfrute do cuidado e desfrute do cuidado.